Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago mais um resumão do BBB. Tivemos ameaças de indicação ao paredão, treta da Carla Dias e do Gil, Juliette detonando Gilberto e ameaças de Arthur contra a casa. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se você for novo aqui, peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois na noite de ontem tivemos o jogo da discórdia e também muita treta. Após o programa ao vivo e o jogo acabar, Carla Dias não gostou de ver Arthur conversando com Gilberto e deu um puxão de orelha em seu amado. Carla pediu para Arthur se afastar de Gilberto, pois acha ele um falso do baralho. Arthur disse então que desde que Carla voltou do paredão falso, ela não passou nenhuma informação para ele sobre o Gil. E Carla disse, Eu acho ele um falso do caramba, porque na minha frente ele falava uma coisa e pelas costas ele falava outra. E não só comigo, mas com outras pessoas que ele trata bem e pelas costas ele fala mal. Já quem também estava pé da vida com o Gilberto pessoal foi a Juliette. No quarto colorido, Juliette estava com Camila até que a Carla chegou. Carla então começou a falar mal de Gil e que não queria fazer a caveira do pernambucano, mas era para Juliette abrir o olho quanto a ele. Carla então tocou no assunto de uma fofoca que tinha surgido, em que Juliette teria sentado para discutir com Lumena propositalmente, para prejudicar a imagem da ex-sister. E Juliette disse, Foi ele? Foi o Gilberto que espalhou essa fofoca. Ele fez de má fé. Porque eu disse a ele, Eu só agradeci, bicho. Minha gente, Como a pessoa faz isso? Como a pessoa faz isso com uma pessoa que está do lado dele? Por quê? Porque eu não estava com ele? Concordando com ele? Fazendo as coisas dele? Eu tenho que concordar com as coisas erradas que ele faz. Eu tenho que concordar, porque senão eu saio como traidora. Ele quer que eu revide igual ele faz. Eu não vou fazer isso, porque eu acho isso muito feio. Acho isso pequeno. Acho isso medíocre. Não soubeu. Eu não vou ficar levantando o dedo e batendo palminha aqui. Disse Juliette, galera. Já em um papo entre Rodolfo, Sara e Gil, eles revelaram que o seu alvo é a Carla Dias para o próximo paredão. Rodolfo disse, Se eu pegar o líder, eu vou teimar com ela. Nem que eu quebre a cara, mas eu vou teimar com ela. Eu meto a Carla no paredão, para entender de fato o que está acontecendo. Eu estou falando para vocês. Aquele negócio está mal explicado. Sara disse que também colocaria a atriz na berlinda para descobrir a verdade. E Rodolfo continuou. Ela teve mil coisas para falar. Ela ficou sabendo que foi articulado o jogo para cima dela. E não teve coragem de falar no ao vivo. Não fez nada para tentar sair do paredão. E ainda achou ruim de eu ter votado nela para tentar me tirar do paredão. Meu papel não é de figurante. Muito pelo contrário. Já em outro canto da casa, Arthur ameaçou ter uma atitude lamentável na casa. Em uma conversa com o Projota, Arthur disse que irá deixar a torneira ligada de propósito para levar punição e todos irem para a xepa. Vou deixar a torneira ligada. Foda-se. Vai todo mundo para o taco nada. Ninguém vai saber que foi eu mesmo. Mas, e aí, pessoal? O que vocês acharam desses barracos todos? Em um possível paredão entre Gilberto, Sara e Carla. Quem você elimina? Já comente aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar. E se inscrever em nosso canal. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Valeu e fui.